Oi meus amores, vamos fazer o pé de moleque, meus amores, tem aqui ó, tá vazia de coisa, tá torradinha, tá tirada a pele, ó, tá aqui na panela, na panela, agora eu vou acrescentar os outros ingredientes pra vocês verem. Olha aí, meus amores, eu acrescentei agora, acabei de acrescentar aqui 5 colheres de leite em pó, coloquei aqui, coloquei o amendoim, né, vocês viram, coloquei 5 colheres de leite em pó, agora vou acrescentar uma colher de manteiga e a margarina, aqui, é que tem um açúcar, meus amores, tem 2 xícaras de açúcar, aqui, ó, tem 2 xícaras de açúcar, vou acrescentar aqui também, tá vendo só, meus amores? Agora, meus amores, eu vou acrescentar aqui a água, vou acrescentar também 2 xícaras de água. Olha aqui, meus amores, eu vou acrescentar 2 xícaras de água, como você vira que eu acrescentei, eu coloquei 2 xícaras de açúcar, né, vou acrescentar 2 xícaras de água. Prontinho mesmo, agora eu vou botar no fogo isso aqui, pra apurar, depois eu mostro pra vocês como que vai ficar, tá bom? Olha aí, meus amores, acabei de fazer o docinho com o pé de moleque aí, ó. Tá super quente, vamos ver, quando enfriar, vou mostrar pra vocês direito. Olha aí, vamos ver se ficou gostoso mesmo, né? Bom dia, bom dia, meus amores, como que vocês estão? Acordei agora, pode notar minha voz. Eu comecei a fazer ouvido ontem, à noite, e tava cansada muito, foi terminar hoje o vídeo, ó, hein? Como eu fiz ontem, tava quente ainda, não tem? Os pés de moleque tava quente, aí eu deixei, tava muito cansada, eu fui dormir. Olha isso, agora já tá um bom já, ó. Espero que vocês gostem da receitazinha, olha. Tá aqui, ó. Olha isso. Mãe tá aqui, fica quieta. Agora eu ia amar e pegar, minha filha. Eu ia dormir. É, dormiu. Olha aí, ó. Olha aí, meus amores. Tá vendo? Vocês façam na casa de vocês, dá super certo também. Eu nunca tinha feito, não, meus amores. A primeira receita, assim, desse leite ninho, o leite em pó foi esse. Sempre já tinha feito de outro jeito. Olha isso. Tá maravilhoso, não tá? E sem contar, meus amores. E sem contar que é uma delícia. Tá vendo só, meus amores? E aqui tá frio, meus amores. Agora, aqui, no Tocantins, por essa época, tá vendo a friezinha até boa. Nessa hora, é seis e pouquinho agora que eu levanto todo dia esse horário. Olha isso. Não vai reparar, não, meus amores. É a Elisa conversando ali. Você já deu pra perceber que em todo vídeo meu, ela tá. No caso, o vídeo é mãe e filha mesmo, né, meus amores? E a minha filha é muito... É... Sapeca. Em todo lugar ela tá. Em todo lugar ela tá falando e aí a gente tá ensinando as coisas. Olha isso. Olha isso, meus amores. Ficou maravilhoso, ó. Vou ver quantos rendeu, meus amores. Vou mostrar pra você quanto rendeu ainda. Daquela quantidade. Eu nem contei também, né, meus amores? Tem duas aqui. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Doze. 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 Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis ainda. Dezesseis pés de moleque. Feito tipo assim, meus amores. Oficelho pede moleque tipo... Quando... Oficelho tipo... Quando a gente faz cocada de coco, não tá aí? Separadinha. Tem no meu canal. As primeiras receitas que eu fiz quando eu comecei a gravar vídeo, foi um doce de coco, uma cocada. Cocada branca. Vocês já assistiram lá. Ficou maravilhoso também. Essa delícia aqui. Esperei dar o ponto. Fechei o ponto. Certo. Quando ele engrossa bem. Quando ele engrossa, ele fica bem desgrudando da panela. Quando você vai mexendo, que ele já tá vendo o fundo da panela, você tira. Você rapando assim. E eu fiz isso meu na panela aqui. Na panela antiaderente, né? Que ela não gruda de jeito nenhum. Aí, quando já tá rapando o fundo da panela que veio, você pode tirar e untar uma forma. Põe em cima de um balcãozinho. Um óleo. Aí, pode colocar. Untar a forma. Em cima de um... Qualquer lugarzinho. E colocar as coisas aí. Já tira desgrudando. Não tira as coisas aí, porque eu já tava muito cansada, meus amores. De sono. Aí, fui dormir. Aí, amanheceu o dia. Eu tô achando que a minha voz rouca. Não estranha a minha voz, meus amores. Aí, esse aqui, meus amores. Tampadinha pra não entrar. Conceve a dia pra gente ir comendo. Pois é, meus amores. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus possa curar todas as dores que a gente sente. Não, meus amores. Que hoje em dia tá todo encer no mundo. Meu Deus do céu. Eu mesmo tenho um papel na coluna que Deus me livre. Eu não durmo de rede. E eu fui acampar com amor. Não aguento, não. Aí, as pessoas hoje em dia têm tantos problemas. Que Deus possa curar, né? Deus dá muita sabedoria pra todos nós. Pra nossos filhos, né, meus amores. Uma boa semana pra todos nós. Um bom mês. Um bom ano. Um ano repleto de saúde, paz e alegria. E não se esquece, meus amores. De inscrever lá no meu canal. Eu agradeço a Deus todos os dias. Pelos meus inscritos que eu tô ganhando. Os que ainda não são inscritos. Que me seguem lá. Que Deus possa tocar no coração dele. Que ele possa se inscrever. E deixar seu like. Bom dia. Obrigada pelo carinho de vocês. Que Deus nos proteja sempre. Beijo. Tchau. 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 Tchau.